Existem muitas controvérsias de onde nasceu o uísque Algumas fontes citam os montes irlandeses como os criadores Outros fatos dão como acerta a criação por fazendeiros escoceses Mas uma coisa é certa O uísque é uma bebida muito apreciada no mundo Mas você sabe a diferença entre um uísque escorceso, um irlandês e um bourbon? Bom, eu vou dizer aqui no vídeo de hoje Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Diego Meto Consultor E você já sabe, aqui nesse canal eu sempre trago assuntos pertinentes ao nosso ramo de atuação Em atendimento nos bares e restaurantes aí E pra você aí, já pode ir deixando seu like no vídeo se você estiver gostando E se inscreve no canal também pra ajudar a engajar o canal Pessoal, o uísque irlandês e o escocês são duas das bebidas destiladas Mais requintadas e conhecidas pelo homem no mundo afora A diferença óbvia entre os dois é que o uísque irlandês é feito na Irlanda e o escocês na Escócia Mas eu não vou me limitar a só falar isso pra vocês Porque o vídeo não vai ser tão curto assim nesse ponto Pessoal, o uísque irlandês deve ser destilado e maturado na Irlanda E deve conter um álcool proveniente da destilação contínua da cevada maltada E não maltada e outros grãos É destilado três vezes e que torna esse uísque mais leve com um sabor e aroma mais suave e mais neutro assim que eu possa dizer pra vocês Também é envelhecido em tonéis de madeira por pelo menos três anos Já o escocês deve ser destilado na Escócia a partir da cevada e água Tem um aroma mais forte devido ao fato de que a cevada usada na criação da água ardente É primeiro germinada e depois seca com fumaça de trufa que lhe dá aquele perfume único Aquele sabor sem comparação Esse sabor forte também se dava ao fato de ter sido destilado apenas duas vezes A água ardente é envelhecida em tonéis de madeira por pelo menos dois anos A semelhança entre o uísque irlandês e o escocês está apenas em seus ingredientes principais Que ambos são feitos de cevada e água basicamente Mas além disso, ambos são únicos um do outro A diferença mais significativa entre as duas, como eu já falei, é o sabor O uísque irlandês tem um sabor mais leve que o uísque escocês Devido a diferença no processo de destilação Um é destilado três vezes, o outro duas vezes Um uísque irlandês passa por uma destilação tripla Enquanto o scotch, o escocês, apenas por uma destilação dupla Além disso, o uísque irlandês é destilado usado em alambiques de cobre Dando-lhes aquele sabor sutil Enquanto o scotch usa alambiques de processo contínuo Dando-lhes um sabor mais firme Além disso, o uísque irlandês, pessoal Ele é feito de forma a enfatizar o sabor natural da cevada Enquanto o escocês, não Em resumo, então, o que eu posso dizer para vocês é que o uísque irlandês Deve ser proveniente da destilaria da Irlanda E que tem o sabor e aroma mais leve Esse é o irlandês Já o uísque escocês, pessoal Deve ser destilado e amadurecido na Escócia E tem aquele sabor distinto devido ao uso Como eu já falei, da trufa, né? Passa pelo fumo de trufa Na secagem da cevada utilizada Assim, pessoal, ambos são feitos com o mesmo ingrediente Cevada e água Mas o processo de destilação é diferente E, Diego, você vai só se limitar a falar de escocês e... Irlandês? Não, não podemos esquecer do bourbon O bourbon que é um uísque americano Criado lá no condado de Bourbon em Kentucky Lá nos Estados Unidos Ele é elaborado com no mínimo 51% de milho E o restante dos ingredientes sendo trigo e cevada mais utilizados O destilado é armazenado em barris de carvalho Para envelhecer Tempo durante o qual a bebida ganha a cor e sabor de madeira O bourbon geralmente fica mais escuro na medida que envelhece Após o envelhecimento dessa bebida Desse mosto aí, do uísque A bebida é drenada nos barris Diluída com água engarrafada Para pelo menos ele ser vendido e comercializado Com 40% de álcool Essa é a diferença entre os estilos de uísque Que tem pelo mundo aí E você aí pessoal, já experimentou algum desses aí que eu falei? Deixa aí nos comentários se você já experimentou aí Como foi a sua experiência aí com o uísque aí E pessoal, isso foi tudo Agradeço mais uma vez aí para você estar acompanhando o meu canal aí O Diego Métrico Consultor E obrigado para todo mundo aí Não deixa de se inscrever aí Dá like no vídeo aí Deixa no comentário aí Conta aí se você teve uma experiência com o uísque aí Conta a sua experiência com o uísque aí Que a gente quer saber Vou responder todos vocês Na descrição do vídeo eu deixo sempre o meu e-mail aí Para você estar comentando aí Deixando um comentário, uma pergunta A gente vai fazendo um resenha e vai respondendo para vocês Pessoal, isso é tudo Sucesso para todo mundo Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima Obrigado.